Como instalar, como assistir o Premiere na sua Smart TV LG? Galera, minha televisão tá aqui, LG, vou te mostrar o passo a passo. Você vai precisar de um celular, ok? Sua Smart TV, só isso mesmo, o controle tá aqui na mão. Etapa número 1, todos os links estão na descrição, no comentário fixado. Você vai clicar no primeiro link, vai acessar essa plataforma aqui, do Premiere, beleza pessoal? Pra assistir na sua Smart TV, você vai usar a plataforma da Amazon Prime. Você vai clicar aqui, ó, do símbolo da Premiere, aí vai cair aqui, aí tem essa promoção aqui, que você ganha 30 dias grátis do Amazon, e você vê o Premiere. O macete, galera, é não pegar o plano mensal, que é 59, você pega o plano anual, que ele é mais barato, ok? Se você pegar esse valor todo aqui e dividir, né, sai mais barato. Bacana, pessoal? Você vê aí, dá 29,90, se não me engano. Vai clicar aqui em continuar, beleza, nesse botão azul. Vai clicar aqui, ó, criar nova conta, beleza? Vai criar nova conta, prontinho, se cadastrar. Aí você vai baixar o aplicativo, né, pra sua Smart TV do Prime Video. Normalmente, hoje em dia, toda televisão já vem com o Prime Video. Essa aqui, ó, LG, tá vendo aqui, ó? A sua LG. Você vai clicar nesse símbolo do Prime Video, ok? Vou supor que a sua televisão é mais antiga, a LG. Então, você vai clicar na casinha, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, ó. Clicou na casinha. Clicou no símbolo, você vai clicar nesse símbolo aqui azul, Prime Video. Na parte de aplicativos, ó, você vem cá, aplicativos, Prime Video. Entrou. Você não vai cair de cara nessa tela aqui, não. Você vai cair nessa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que é mais fácil. Vai cair aqui no login. Você vai, porque você já criou a sua conta no aplicativo do celular. Você vai fazer login com o seu e-mail e senha e vai cair aqui. Você vai escolher o seu perfil que você criou. O meu aqui é o Ricardo. Vou dar um Enter. O seu aí vai ser o João, Maria, tudo. Sei lá o seu nome. Vai cair, ó. Vai carregar. Você espera um pouquinho. Aqui em cima, você vem na categoria aqui, Esportes. Tá vendo aqui em cima? Você vai na categoria Esportes aqui em cima. Tem filmes e séries, tá? Nesse pacote que eu tô trazendo pra vocês. Desenhos, animes. Aí você vai procurar aqui Premiere. Dá pra assistir esses outros? Alguns sim, alguns é opcional, tá? Aí você vem cá. Premiere. Clicou. Tá mais pra baixo. Premiere aqui, ó. Clica nele. E você vai poder assistir o jogo. É só escolher o jogo aqui da Play. Você entendeu, galera? Você consegue assistir aqui tranquilamente. Todos os jogos. Olha aqui, ó. Tem alguns que já aconteceram. Alguns que podem estar acontecendo. Só da Play e assistir, ok? O Amazon Prime tem três telas simultâneas ao mesmo tempo. Vale muito a pena. Os links estão na descrição e no comentário fixado de outras plataformas pra você assistir futebol também. Até a próxima que... Fui!